O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde desta terça-feira para o bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Um terreno baldio estava em chamas e oferecendo perigo, podendo se espalhar em residências próximas. Felizmente, o combate às chamas foi efetivo. A orientação sempre manter prudência e evitar queimadas sem o devido preparo.